Olá, bom dia a todos, é um prazer e um honro estar aqui para falar uns minutos com vocês sobre, um pouco sobre o futuro da inteligência artificial, mas além do futuro também, o presente, o futuro imediato. E a forma como estruturei esta intervenção tem um pouco a ver com a discussão de basicamente até onde é que nos pode levar a inteligência artificial e em particular se poderemos vir a ter a capacidade de desenvolver sistemas realmente inteligentes. E começava isto com um, se isso funcionar, que é muito difícil fazer previsões sobre o futuro, que é o que eu vou tentar fazer aqui, e estamos, a história de falsas previsões que deram erradas é muito grande. E eu gostava só de falar aqui de uma, que é a grande crise do estrum do fim do século 19. Na altura, os transportes públicos eram assegurados nas grandes cidades por cavalos, por carragens movidas a cavalos, e o enorme problema tecnológico da altura era como é que nos livrávamos do estrum. E as previsões eram que as cidades deviam ficar soterradas em estrum. Houve, aliás, uma conferência, isto está um bocadinho esquisito, para discutir esta questão, e a conferência foi abandonada porque ninguém conseguiu resolver, arranjar uma solução para o problema. Portanto, não havia basicamente forma de tirar o estrum à velocidade suficiente para evitar a acumulação do mesmo carro, mas vê o metodo como questão interna e tudo isso ficou resolvido. Isto é uma consequência de uma lei, que é a Lei da Mara, que está um pouquinho mal formatado, que é a ideia que nós tendemos a subestimar as consequências do desenvolvimento tecnológico no longo prazo e a sobreestimar esse efeito no curto prazo. E gostava de vos dar um só exemplo, que tem a ver com a Lei de Muro, que já foi referida pelo Rogério Carapuça aqui há bocadinho. E se nós vimos a evolução dos transistores, se isto funcionar, está ali, isto aqui não está igual àquilo. Bom, portanto, aquela é a evolução da evolução do número de transistores fabricado até um certo ano, até o ano 2000, e vocês veem ali uma rápida crescimento, é um crescimento exponencial, como sabem, tem a ver com a Lei de Muro, vê-se um rápido crescimento cerca do ano 2000. Se nós projetarmos esta curva um bocadinho para o futuro, vemos que a mesma curva exatamente, só a escala vertical é que mudou, vemos que aquele grande desenvolvimento, aquela explosão, acontece não no ano 2000, mas sim no ano 2010. As curvas exponenciais têm esta característica e o desenvolvimento da tecnologia exponencial, que é, estamos, digamos, sempre num momento da explosão. Se nós projetarmos 10 anos para a frente, os últimos anos já são obviamente previsões, vemos que de facto não aconteceu praticamente nada até ao ano 2010, e toda a explosão acontece em 2020, mas o que é impressionante é, se projetarmos, mesmo com as dificuldades tecnológicas associadas à Lei de Muro, se projetarmos, obviamente, mais de 10 anos à frente, acabamos por ver que esta até vai ser uma década relativamente pacífica, e a década onde vai haver mais desenvolvimentos, mais inovação, mais disrupção, será de facto a década. Portanto, esta é a tendência exponencial da tecnologia, e quais são as consequências distas? As consequências distas são que neste momento temos uma forma de avaliar na prática quais, se a tese de search-sturing é realmente verdade. E a tese de search-sturing é uma verdade matemática profunda, mas pode ser enunciada de uma forma muito simples, que é, todas as formas de computação são equivalentes. Dada suficiente memória, dados os suficientes recursos, todas as formas de computação podem essencialmente fazer as mesmas contas, e isto aplica-se a um computador e aplica-se ao cérebro humano. E se há coisas que o cérebro humano pode fazer, em princípio, podemos também fazer no computador. Temos de ter o programa certo, temos de ter a tecnologia certa. Portanto, era isto que eu queria falar com vocês, esta ideia que nós podemos, de facto, vir a ter no futuro a possibilidade de criar mentes artificiais, criar digital money. E há duas abordagens para isto, uma abordagem sintética, onde nós vamos ter, digamos, sintetizar uma abordagem inovadora e que nós vamos ter que não tem a ver com o cérebro humano ou tem pouco a ver com o cérebro humano, tipicamente o que se chama agora inteligência artificial, mas também há uma outra possibilidade que é tentarmos simular o funcionamento do cérebro humano, uma possibilidade tecnologicamente mais desafiante, mas com um potencial talvez ainda maior. Começando pela esquerda, é o que nós chamamos neste momento de inteligência artificial. Inteligência artificial tem uma história antiga, tem uma história antiga, mas o que é que é exatamente a inteligência artificial? Quero dizer muitas coisas. Inteligência artificial baseia-se num conjunto de tecnologias, algumas delas já com muitas décadas, aliás, quase todas delas já com muitas décadas, nomeadamente capacidade para representar conhecimento, nomeadamente capacidade, algoritmos para procurar a informação e fazerem pesquisa e procura. E, muito criticamente, machine learning. Machine learning, que eu já vos vou descrever daqui a um minuto, mas que é uma tecnologia que basicamente permite aos computadores aprenderem com a experiência. E este conjunto de tecnologias tem uma enorme variedade de aplicações que eu, de alguma maneira, parti entre três grandes grupos, acho que faz algum sentido. O primeiro é o que está ali em cima, que é data analysis ou analytics, se quiserem, também já se chamam business intelligence, tem a ver com a nossa capacidade para analisar e tirar, extrair conhecimento dos dados. E existem, de facto, muitas aplicações, sales and marketing, otimização de processos, em ciência com drug treatment, portanto, descoberta de novos químicos, novas drogas, análise de comportamentos sociais e tendências de clientes, análise financeira e aquilo são só exemplos. Vocês podem, podia estar aqui o resto da manhã a desfilar, a listar aplicações, onde basicamente a ideia é, temos dados, temos capacidade computacional suficiente, temos algoritmos para tratar estes dados, extraímos valor comercial, valor para as empresas destes dados ou para as instituições. A segunda grande área, esta área já agora, esta área realmente não substitui empregos humanos. Porquê? Porque neste momento não haveria pessoas a analisar milhões de registros de compras no supermercado para determinar o que é que as pessoas vão fazer. Depois os colegas não estão a ver a apresentação, eu estava a ver isso. Mas vão ouvindo. A segunda área é uma área com impacto económico ainda limitado, mas potencialmente muito grande no futuro, que é a substituição de empregos humanos. E aqui podemos imaginar que estas mesmas tecnologias vão permitir substituir profissões como telemarketing ou vendas por telefone. Os carros autónomos têm ouvido falar neles, assistentes pessoais, há muitas profissões da área legal que têm um grande potencial para ser substituídas para este tipo de tecnologias e muitas profissões na área da medicina, nomeadamente tudo o que tem a ver com diagnóstico, análise de radiografias, análise de exames, etc. E há uma terceira área, portanto, esta área, como eu disse, é uma área que está em grande desenvolvimento. O seu impacto vai se juntar provavelmente a 10 ou 20 anos, ao contrário do primeiro cujo impacto já existe agora. As grandes empresas, as cinco maiores empresas do mundo devem grande parte do seu valor justamente aos dados que têm à capacidade de pós-analisar. E há uma terceira área que é extremamente ambiciosa, que é a ideia que podemos vir a conseguir desenvolver inteligência ao nível humano, tão flexível como a do ser humano e com todo o potencial que isso crê. Por trás disto está uma tecnologia que é uma parte só da inteligência artificial, mas que é realmente o que tem feito a revolução a que esses tipos, se assim quiserem, que é a tecnologia de machine learning. E aproveito aqui para dizer que é uma área tecnológica com grandes aplicações. O Instituto Superior Técnico, passando aqui um bocadinho de publicidade, tem grandes competências nesta área e está a haver um conjunto de atividades de formação nesta área, uma das quais com a nova base, em colaboração com a nova base, mas também estamos abertos para formar pessoas nesta área onde temos, como eu disse, grandes competências. O que é que é exatamente machine learning? Bom, tradicionalmente, como é que se programa um computador? Há uma entrada, há um programa que o engenheiro de software fez, o programa corre sobre as entradas e gera a cena. Machine learning ou a aprendizagem automática, que é a minha tradução preferida, vira isto ao contrário. Muitas vezes é difícil fazer este programa. Por exemplo, imaginem que queriam pôr um carro a conduzir. Bom, o input é fácil, é uma câmara virada para a frente a ver o que um computador varia. O programa tenta pegar nesta imagem e girar basicamente dois números, que é a pressão no acelerador e a pressão e o ângulo do volante, ou no travão. Portanto, são dois números reais. Conduzir um carro, não sei se já pensaram, é muito fácil, só estão a girar dois números reais, que é o ângulo do acelerador e a pressão num dos pedais, negativa ou positiva. E, portanto, devia ser um programa relativamente fácil. Os outputs são simples, o input também é simples, é uma imagem. Realmente é muito difícil. Porquê? Porque é extremamente difícil pegar numa imagem e transformar a imagem naqueles dois outputs que controlam o veículo. Daí que seja, não só é difícil, como é impossível. Realmente nunca ninguém conseguiu escrever um programa explicitamente que fizesse isto. E vocês percebem porquê? Eu não tenho tempo aqui para descrever. Porque é preciso um processamento complexíssimo de toda a entrada. Aprendizagem vira isto ao contrário. Na aprendizagem o que acontece é que os programas de machine learning e computador são apresentados a entrada e a saída. Por exemplo, no caso de uma condição autónoma é apresentada uma imagem e o que é que o computador fez naquela altura e gera o programa. Portanto, este programa é gerado automaticamente. E esta mudança no paradigma é de facto o grande potencial da aprendizagem automática e é o que está por trás de toda a excitação e de todo o potencial que existe neste momento de consciência artificial. E eu realmente sou uma das pessoas que acredito que esta área é o que se chama uma general purpose technology, uma tecnologia de aplicação geral, tal como a eletricidade que criou a revolução industrial e que tem implicações em muitas, muitas áreas. E portanto, os economistas ainda estão a discutir se é ou não uma general purpose technology, se os impactos serão ou não tão grandes como se espera, a minha opinião é que sim. Bom, muito rapidamente, como é que é feita esta mágica? Eu não tenho aqui tempo. A maior parte desta mágica é feita usando os modelos simplificados do cérebro que se chamam redes neuronais. Estas redes neuronais são treinadas, portanto, cada um daqueles nós é um modelo ultra simplificado do neurónio, são treinadas com estes algoritmos de machine learning, os pesos são ajustados e quando estes pesos são devidamente ajustados, nós obtemos aquelas redes que conseguem fazer este reconhecimento do que quer que seja. Naquele caso estão a reconhecer faces, há uma curiosidade ali é que estas redes aprendem a reconhecer features de uma maneira que é semelhante em muitos aspectos à forma como o cérebro humano funciona. Sabemos que o cérebro humano também aprende a reconhecer faces daquela maneira, reconhecendo primeiro pequenos riscos, depois combinando os riscos, etc. E, portanto, toda esta área da inteligência artificial e do machine learning tem de facto a ver com estas tecnologias e os resultados que se obtêm, deixa-me ver se eu consigo sincronizar isto, são bastante impressionantes. E eu gostava só de vos referir aqui dois ou três. À direita é o Watson, um sistema de ouvido para a IBM que competiu e ganhou num jogo de palavras muito famoso. À esquerda em baixo é um Tesla, a conduzir sozinho, basicamente com estas técnicas que eu referi. À direita é um robô que aprende a equilibrar sozinho um pau, é uma coisa muito académica, mas tem a curiosidade que aprende aquilo de raiz, ninguém lhe assinou, dizem-se só que é tal pau para cima e ele aprende os movimentos necessários para aquilo. E à esquerda é um filme ou uma imagem do AlphaGo, que é um sistema que teve várias versões, mas na última versão aprendeu a dominar um jogo que tem três milénios e dominou este jogo sem nunca ter olhado para um jogo jogado por seres humanos e neste momento joga melhor do que qualquer ser humano. Não sendo possível explicar aqui a complexidade do jogo, acreditem em mim que é de facto um achievement, um arco fenomenal no desenvolvimento, que um sistema, por acaso depois também aprendeu as gachadrez e etc, e abateu os melhores campeões do mundo, que é de facto um arco enorme, porque demonstrou basicamente que é possível aprender tarefas extremamente complexas através, unicamente, destes mecanismos e em alguns casos sem recorrer sequer à experiência de seres humanos. Bom, e agora gostava de usar uns minutos que ainda tenho para vos falar na outra possibilidade que, de um ponto de vista de impacto económico, terá seguramente um impacto económico muito mais dilatado há muitas dezenas de anos, mas que eu acho que tem um enorme potencial porque altera profundamente o paradigma do que é a inteligência e em última análise poderá alterar o paradigma do que é ser humano. E é esta a ideia de que nós podemos inspirar-nos no cérebro e copiar o funcionamento do cérebro de tal maneira que a coisa funcione. Aqui eu peço um time-out, então, enquanto ele ajusta aqui. Então, assim, com mais atenção, o que nós temos é, de facto, mais longevidade dos computadores. Então, estou a ver o que os segundos estão a contar. Bom, eu vou avançar, está bem? Para não estarmos aqui parados. Qual é esta ideia? Esta é a ideia, portanto, a primeira pergunta é se será que um computador pode efetivamente emular o funcionamento do cérebro humano? E todos nós ouvimos ao longo da nossa vida, provavelmente, aquela ideia de que o cérebro humano é uma máquina de tal forma complexa, de tal forma poderosa, que não tem qualquer comparação com o poder de um computador. Isto é verdade. Mas é interessante fazer a comparação objetiva. A comparação objetiva foi feita pela primeira vez pelo John von Neumann, que escreveu um livro sobre isto, aliás, imediatamente, antes de morrer, e comparou o poder computacional bruto, raw computational power, do cérebro humano e de um computador. E os números são aqueles, são interessantes. O cérebro humano tem cerca de 10 elevado a 11 neurônios, portanto, 100 mil milhões de neurônios em português. Cada um destes neurônios tem cerca de 10 mil sinapses. Uma sinapse é uma espécie de um transistor que liga um neurônio ao outro e transmite o sinal. Funciona em milissegundos, portanto, os tempos dos neurônios funcionam, medem-se em milissegundos. E quando eu meço isto tudo, significa que o cérebro humano tem a capacidade para trabalhar e gerar mais ou menos 10 elevado a 18 operações por segundo. É, se assim quiserem, um hexascale computer, embora seja hexascale, neste sentido, fundamental de operações fundamentais de processamento, que é passar um bit, se assim quiserem. Um computador, o Intel Core i7, por exemplo, que temos em qualquer dos nossos laptops, tem à volta de mil milhões de transistores, que funcionam em nanosegundos e, portanto, o raw computational power, o número de operações básicas que pode fazer é também à volta de 10 elevado a 18 operações por segundo. E, portanto, só medida em termos de capacidade bruta, de capacidade em bruto, não é? Capacidade puramente de computação. O cérebro humano é, de facto, mais ou menos equivalente a um computador de secretária, nem sequer um supercomputador. O problema é que nós não sabemos qual é o programa... Ora, aqui está. Muito obrigado. Não sabemos qual é o programa que teríamos de correr num computador. E, portanto, somos obrigados a usar, a contornar um bocadinho este problema. E, em particular, em vez de simular diretamente o processamento que queremos fazer, o que fazemos é simulamos o funcionamento do cérebro. E como é que simulamos o funcionamento do cérebro? Nós sabemos, conhecemos o modelo elétrico do neurônio. O neurônio é um circuito elétrico, basicamente. Conhecemos bem estes mecanismos. Podemos caracterizar neurônios e há centenas de milhares, realmente milhões de neurônios em particular caracterizados. E podemos simular o comportamento elétrico de uma rede de neurônios. Já foram feitas muitas simulações. O que está ali é uma simulação de 12 mil neurônios de uma pequena coluna do córtex de um rato. E conseguimos simular estas redes de uma maneira a reproduzir o mesmo funcionamento do cérebro humano. É claro que se tentámos escalar esta simulação para um cérebro completo, com toda a sua dimensão, a coisa não funciona. O cérebro é demasiado grande, a simulação elétrica é demasiado eficiente. E se fizéssemos as contas e tentássemos simular um cérebro humano, mesmo no maior supercomputador do mundo, que já não é aquele chinês, mas é um bocadinho mais rápido, teria uma simulação que correria 3 milhões de vezes, digamos, milhões de vezes mais lenta do que um cérebro humano e gastaria um montante de energia totalmente descomunal, ao contrário do cérebro humano, que não sei se sabem, mas gasta só 20 watts. Portanto, é uma coisa bastante... o corpo humano todo gasta cerca de 100 watts, daqui 20 watts é a potência do cérebro humano, portanto, muito mais eficiente do que aquilo. Mas já agora é comparável a um CPU que esteja num computador vosso. Portanto, também aí o poder é comparável. Mas há uma pequena dificuldade. Mesmo que eu conseguisse simular o cérebro humano completo, e no fim eu já discuto porque é que eu ouvi de querer simular o cérebro humano, mas é só 3 minutos. Portanto, mesmo que eu conseguisse simular, tivesse a capacidade para simular, ainda há o problema que eu tinha de saber quais são os circuitos que estão no cérebro humano. E esse é um problema grande. Eu posso... e agora deixa-me ver se isto tudo funciona... Eu posso... a engenharia inversa do cérebro usa muitas tecnologias. A tecnologia mais simples e menos invasiva, deixa-me depois de andar, é a ressonância magnética. E a ressonância magnética permite-nos obter estas magníficas imagens do cérebro humano e das ligações entre diferentes espaços do cérebro humano. Permite-nos basicamente obter a estrutura grosseira, a estrutura em grande escala do cérebro humano. Mas não permite a estrutura fina, não permite determinar as ligações entre neurónios que nos permitiriam simular um cérebro humano. Para isso, nós temos de usar uma tecnologia ligeiramente mais invasiva. Portanto, se nós quisermos obter mesmo a informação detalhada de como é cada neurónio estar ligado a cada neurónio, temos lamentavelmente uma estrutura altamente invasiva que corresponde basicamente a encurtar o cérebro às fatias, em fatias muito finas, fazer a imagem de cada fatia do cérebro com o microscópio eletrónico e montar, usando tomografia, a estrutura tridimensional destes neurónios. Portanto, o que estamos a ver ali são, obviamente, estas imagens em 3D. Isto é um zoom-in de um destes slices. E o resultado final disto, montado por computador, é uma descrição extremamente fina, extremamente detalhada e simulável, em última análise, do cérebro humano, que eu vos vou mostrar qual é o resultado final desta análise. Isto é cada uma das imagens e, quando montamos isto em 3D, obtemos esta informação linda e admirável de como é cada neurónio. Está ligado a todos os outros. Neste momento conseguimos fazer isto apenas com pequenos volumes do cérebro, volumes de menos de 1 mm³, mas não existe nada, em princípio, que impeça de escalar esta tecnologia para um cérebro inteiro. Nada, quer dizer, exceto o facto que a pessoa que era o dom do cérebro morreu, que é um inconveniente, não totalmente desprezável. Enfim, em qualquer dos casos, existem muitas... Estou aqui, outra vez, com problemas técnicos. Portanto, existem muitos trabalhos feitos nesta área. Deixa eu ver se os vídeos passam. O que estamos a ver ali à esquerda é um projeto que tem como objetivo simular o cérebro inteiro e o organismo inteiro de um pequeno vermo, um vermo pequenino, que tem só 302 neurónios. O objetivo aqui é simular um cérebro pequenino, só com 302 neurónios. Embaixo são duas simulações. À direita, aquela é de uma coluna do córtex cerebral que eu referi. E à esquerda é uma outra simulação. Portanto, são simulações de sistemas neuronais a níveis de detalhes variados. Ali à direita é o nível neurónio, aqui é o nível mais macro. E à direita temos uma empresa interessante, que é uma empresa que originou do MIT, que basicamente propõe preservar o cérebro. Eles propõem fazer a parte de backup do cérebro, não fazem a parte de restore, que ainda não há tecnologia para isso. Mas o objetivo deles, como disseram, é pessoas com doenças terminais que queiram preservar quimicamente o cérebro, de maneira a poder ser, digamos, reposto um dia no futuro, quando a tecnologia para tal existir e for possível simular ou até reproduzir biologicamente a estrutura. E com isto, estou a aproximar do fim, aqui com alguns precalços do fim do meu talk. Se quiserem ler mais sobre isto, há imensa literatura. O primeiro é um livro que eu gosto muito de ficção científica. O segundo é um livro interessante do Nick Bostrom, que discute a possibilidade de vir a existir uma explosão de inteligência, que é a ideia de que se estes sistemas começarem a ficar suficientemente inteligentes, poderemos usá-los para projetar as próximas gerações, que projetarão as próximas gerações, portanto criar uma espiral de inteligência, que poderá levar em última análise à criação de sistemas que são mais inteligentes do que os próprios seres humanos. Um problema que é discutido não só neste livro, mas em muitos livros e em muitos fora, e onde basicamente a pessoa argumenta esta investigação de ponto de inteligência artificial é como estar a investigar bombas atómicas, convém ter algum cuidado com isto, porque podem sair daqui sistemas cujo comportamento pode não ser aquilo que nos interessaria mais. O Deage of Spiritual Machines é um dos muitos livros do Ray Kurzweil onde escreve a ideia da singularidade, a ideia de que podemos de facto chegar a um ponto que ele diz que é 2045, eu acho que ele é muito otimista, mas uma tecnologia muda de tal maneira rapidamente que a sociedade terá uma alteração profundíssima e portanto é uma singularidade matemática. O outro, The Second Machine Age, é um livro que discuta de maneira, a meu ver, muito clara e muito bem afundamentada as consequências económicas desta tecnologia, de inteligência artificial. O The Master of Algorithm é um livro de um português, o Pedro Domingos foi professor e aluno do técnico e que escreveu um livro que é um best-seller sobre aprendizagem automática, que eu recomendo fortemente. Aquilo é um, não é um livro, mas é uma edição especial do I3Es, que é a revista, a flagship da Associação dos Engenheiros Eletrotécnicos e que foi dedicada unicamente a esta questão Can we copy the brain? Can we reverse engineer the brain? O Life 3.0, que é um livro recente de um professor do MIT, o Max Tegmark. Prontos, e também o meu, fazendo aqui um bocadinho de publicidade, se estiverem interessados nestas questões, podem tentar achá-lo ou na Amazon ou aí nas livros. Muito obrigado, acho que mantive mais ou menos o tempo. Então, outra obra. A vossa atenção agora para a moderadora do painel, Mafalda Anjos. Olá, muito bom dia. Muito obrigada mais uma vez pelo convite para moderar um painel neste 28º Digital Business Congress. Participo sempre com imenso prazer, porque acho que aqui se discutem temas absolutamente relevantes para a sociedade, para a indústria, e sempre com a altíssima categoria dos oradores participantes, como aliás se viu nesta apresentação do professor Arlindo Oliveira. Bom, lançando aqui o tema, e antes de apresentar aqui o painel, vou só deixar umas deixas. 2029, fixem esta data, 2029 é daqui a 11 anos, e como nós vimos nos últimos 11 anos, isto passa num ápice. Parece que foi ontem, por exemplo, que a Apple apresentou o iPhone, e vejam como aquele pequeníssimo objeto que nós transportamos no bolso mudou completamente a nossa forma de comunicar, a forma como interagimos com os outros, a forma como trabalhamos 24 horas por dia, e como estamos. Pois pensem que faltam apenas 11 anos para que, segundo o Rei Kurzweil, que é um dos grandes futuristas que antecipa o que vem aí, para que daqui a 11 anos a inteligência artificial atinja níveis humanos, ou seja, para que as máquinas se assemelhem aos cérebros humanos. É evidente que todas estas perspetivas e estas previsões futuristas valem o que valem, se calhar não é exatamente em 2029, pode ser uns anos mais para frente ou mais para trás, mas esta é a tendência. As máquinas, de facto, alguns no futuro, como bem explicou o professor, vão chegar à capacidade dos cérebros humanos e isso é já ali ao virar da esquina. E não há dúvida que na indústria tecnológica o futuro está a ser inventado a uma velocidade absolutamente vertiginosa, com robótica, com inteligência artificial, mas dentro desta, a área do machine learning é uma espécie de território sagrado. Este território que ocupa algumas das pessoas mais brilhantes do mundo, muitas delas também estão no Instituto Superior Técnico a trabalhar nisto. Isto pode parecer um conceito muito vago, mas eu queria, porque os jornalistas servem para isso, para transformar as coisas em coisas compreensíveis no nosso dia a dia, o machine learning está, de facto, no meio de nós. Cada vez que nós vamos ao Facebook de manhã e olhamos para as histórias que nos colocam à frente, as fotografias dos nossos amigos, as notícias dos jornais e da visão, espero eu, quando nós vamos lá há um algoritmo super inteligente que se chama EdgeRank, que sabe, que avaliou e que aprendeu com o nosso comportamento e que nos está a sugerir aquilo que é mais perfeito para nós. É a mesma coisa quando vamos à Amazon e vamos comprar um livro e de repente nos começam a sugerir uma data de outras coisas irresistíveis e que nós temos que ir a correr comprar também, ou quando vamos à Netflix e nos oferecem as novas séries que sabem que vamos gostar, ou mesmo, por exemplo, com a nova caixa automática da Porsche, uma Tiptronic, que se adapta ao estilo de condução de cada condutor porque, de facto, aprendeu com a forma como aquele condutor guia. Bom, o potencial dos robôs e dos algoritmos para a humanidade é gigante. Eu acho mesmo que por vezes é esmagador e quando me ponho a ler algumas coisas sobre este assunto e leio o imenso, porque acho que é uma área fascinante, fico um bocadinho com falta de ar, digamos assim, de imaginar o que é que vem aí. E aqui depois as opiniões dividem-se muito. Há aquelas pessoas que têm uma visão, eu diria, quase cataclística do futuro e que acham que as máquinas podem vir a subjugar os humanos e entre elas encontram-se algumas pessoas bastante inteligentes como o Stephen Hawking ou o Elon Musk e depois aqueles têm perspetivas mais otimistas, mais benignas sobre o que vem aí. Agora, de uma forma ou de outra, a dúvida mantém-se que lugar existe para as pessoas num mundo de ciborgos e de algoritmos super inteligentes todos eles ligados em rede. É para isso que nós estamos aqui hoje para discutir isto com este painel extraordinário que vou apresentar. Tiago Azevedo, ele é Group IT Manager da REN, na verdade fomos colegas também na empresa antes, Paula Panarra, General Manager da Microsoft, José Gonçalves, Presidente da Accenture e João Nuno Bento, CEO da Nova Base. E aqui, como os últimos são os primeiros, vão se calhar que comece por si e lhe perguntar nesta visão dupla onde é que se enquadra? Numa visão mais distópica, mais catastrófica ou numa visão mais otimista? Temo que os robôs algum dia no futuro venham a roubar o emprego aos seus filhos? O seu acho que é difícil para já. Obrigado, Mafalda. Bom dia a todos. Eu sou um otimista e acho que sendo nós pessoas de tecnologia a maior parte das pessoas que aqui está seguramente serão otimistas e aquilo que está aqui em questão é se as máquinas nos vão ajudar ou se nos vão substituir. E eu gostava de chamar a atenção para um estudo do World Economic Forum que foi publicado muito recentemente, penso que toda a gente teve acesso a isso, e alguns números que lá estão. Um dos números é que a porcentagem de tarefas que são executadas hoje por máquinas versus aquela que vai ser executada por máquinas dentro de 4 anos, em 2022, vai subir, portanto, de 29% para 42%. Isto é enorme. Mas, por outro lado, o estudo também diz uma coisa e algo que é otimista que é em 15 milhões de empregos que eles avaliaram em 12 indústrias, a 1 milhão vão ser destruídos, mas 1,8 milhões vão ser criados. Portanto, há uma criação líquida de emprego e, portanto, nós devemos estar otimistas deste ponto de vista. Agora, há aqui um catch. É que as pessoas que vão ficar sem emprego, o 1 milhão que vai ficar sem emprego, não são as pessoas que vão ocupar o 1,8 milhões. Portanto, para responder diretamente à Mafalda, eu não estou preocupado com os meus filhos, eu estou preocupado com as pessoas hoje que têm trabalhos, têm empregos que vão ser destruídos e, para esses, nós, enquanto sociedade, devemos encontrar soluções porque há muitos empregos que vão ser destruídos, mas há muita formação que estas pessoas vão ter que ter para conseguirem acompanhar os empregos que vão ser criados. Muito obrigada, João. José Gonçalves, se calhar vou assim, é verdade que, como bem disse o João, a robótica, a inteligência artificial vão mudar muitas áreas de atividade com impacto enorme na indústria. De facto, os números são esmagadores. E em todo o lado, desde por absurdo à produção de iogurtes até aos tratamentos psiquiátricos. Portanto, de facto, apanha tudo. Como é que vê aquelas pessoas que têm uma certa histeria anti-automação? Quais são as áreas de maior risco para a introdução de máquinas? Bom dia a todos, antes de mais, e agradecer também o convite e dar os parabéns uma vez mais da pessoa do projeto de carapuça aos centros de evento da PDC, que acho que é o marco anual, de grande prestígio que importa registrar. Efetivamente, aqui um pouco da sequência do que o meu colega disse, vai haver uma grande distribuição no mercado de trabalho. Eu penso que, eu confesso, não estou tão otimista quanto aos números do estudo ou de nome de forma, acho que provavelmente a distribuição vai ser grande. Nós vemos na accion que já três níveis. Há trabalhos que vão desaparecer simplesmente no sentido em que vão ser automatizados e portanto... Dê alguns exemplos. Por exemplo, o trabalho de um call center em que hoje é preciso atender um cliente, muitos deles vão ser feitos por agentes virtuais em que não há interação com o operador. Por exemplo, no back office, as empresas hoje, sobretudo no Mass Market, têm imensos trabalhos administrativos, repetitivos, são quase autómados naquilo tempo em que isso está a procedimentos muito repetitivos e esse tipo de trabalhos vão ser completamente automatizados. No entanto, há uma parte positiva da equação que é há trabalhos que se vão transformar e tornarem-se melhores. Por exemplo, os médicos vão ter acesso a uma capacidade de diagnóstico e de recomendação de curas muito mais efetiva. Por exemplo, um técnico que vai ao terreno compor uma máquina que avariou, vai ter um apoio, um acesso remoto através da inteligência artificial, de realidade lamentada, de realidade virtual, que vai permitir ser melhor naquilo que faz. Portanto, há trabalhos que se transformam e se melhoram. São beneficiados. E há novos trabalhos, que aqui acho que vamos também falar sobre isso hoje, mas eu destaco dois. Um é o treinador de robôs. É evidente, eu gostei muito da apresentação do professor, que há técnicas de automaticamente a máquina aprender, mas também há, em muitos casos, a necessidade de feedback humano no sentido de se a recomendação que foi feita ou não foi aquela mais adequada para ele ir melhorando a sua eficácia. Há, por exemplo, uma coisa nova que é incrível que é o provedor digital do cliente, que é, por exemplo, imagino que vai a um banco e o banco decide fazer um determinado empréstimo bancário ou recusa através de um algoritmo inteligente. Alguém tem que explicar ao cliente porque é que houve aquela decisão e que não houve um efeito discriminatório. Esse tipo de trabalho vai ter que existir. Finalmente, um componente muito importante que é a ética. Ou seja, nós temos que garantir que as máquinas aprendem, se desenvolvem, são inteligentes, mas que atuam com os valores da empresa e de forma ética. Já lá vamos, acho que esse tema da ética é interessante. É crítico. Eu diria que em síntese, há trabalhos que vão desaparecer, há trabalhos que se vão transformar, há trabalhos que se vão criar. Sinceramente, se o saldo vai ser tão positivo no sentido líquido ou se a sociedade, como nós falámos, vai ter que se reorganizar, é uma dúvida que eu deixo no ar. Muito obrigada. Paula, agora vou assim. Muitas vezes, quando falamos destes assuntos da automação, há sempre quem diga, bom, estamos aqui a falar destas coisas, a prever coisas extraordinárias, mas hoje em dia os robôs não conseguem sequer rodar uma maçaneta. É um clássico argumento anti-automação. Mas, de facto, esta nova área da aprendizagem automática e do machine learning, exatamente como é que o descreve? É uma espécie de superpoder que nos permite adaptar, no fundo, os computadores e as máquinas a nós. Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada também à PDC pelo convite e cumprimentar aqui os colegas de painel e agradecer ao professor que nos inspirou para esta discussão. Eu não sei se nós vamos conseguir estar ao nível do ponto de vista do detalhe, mas, indo à questão da dama falda. nós vemos e estando nós e enquanto Microsoft do lado de quem desenvolve tecnologia e tendo como um dos nossos objetivos a democratização da inteligência artificial, isso traz, por um lado, uma enorme responsabilidade porque estando, na verdade, a fazer essa transformação da própria indústria há uma preocupação, nomeadamente, dos temas da ética que eu sei que vamos falar a seguir, mas também dos temas da adaptação social que é necessária fazer acontecer. Nós acreditamos que a inteligência artificial é, neste momento, uma camada de inteligência em cima da tecnologia que o que faz não é mais do que aumentar a capacidade do homem, seja a capacidade criativa, seja a capacidade produtiva, seja a capacidade de mobilidade, portanto, é uma camada de inteligência que só faz aquilo que o humano lhe ensinar a fazer. E eu penso que este tema da aprendizagem e o José falava de quão importante é assegurar que o humano tem o feedback para a máquina, da máquina para o humano, porque, de facto, a máquina fará sempre aquilo que nós lhe dissermos que é preciso fazer e não mais do que isso. Agora, há uma série de tarefas, sem dúvida, que, neste momento, estas tecnologias conseguem amplificar aquilo que o homem pode fazer. O Zé, e vou pegar um exemplo que ele deu do call center e que, de facto, há uma série de assistentes que hoje podem fazer aquilo que são as perguntas mais comuns que são feitas a um call center. Mas, na verdade, aquilo que nós estamos a ajudar a fazer a alguns clientes é otimizar depois os recursos que estão no call center para fazerem, em simultâneo, uma passagem do operador automático para o operador humano e fazer um upsell, um crosssell, uma nova venda ou uma nova recomendação. E isso, o humano pode fazer depois na interação com aquele cliente que me ligou, fez um inbound, tinha um problema, hoje dei a resolver, mas a seguir é o humano que me transporta para o momento seguinte da minha cadeia de valor enquanto empresa. Portanto, nós vemos como uma amplificação daquilo que a criatividade pode fazer, com muitos desafios sociais que hoje estou certa que vamos falar mais durante o resto da nossa conversa. Tiago, um homem da indústria, qual é o estado do machine learning e até onde é que ele pode ir depois efetivamente aplicado nas empresas? Acredita que vai ter, vamos ver, mudanças significativas, por exemplo, em 2029, como o recorde se vale antecipava ou é demasiado cedo? Eu penso que a audiência já estará cansada de ouvir toda a gente a dizer bom dia, muito obrigado, mas seria falta de educação da minha parte. Tem que dizer a mesma. Muito obrigado, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite que me foi endereçado e bom dia também aqui aos colegas de painel que pouco tempo tivemos para falar sobre este assunto. Eu acho que, eu sou um otimista também por natureza e portanto acredito que existirão mais benefícios na adoção destas coisas todas do que propriamente problemas. Relativamente ao machine learning, eu acho que a tendência é naturalmente vir a utilizá-lo cada vez mais, nós temos um desafio do ponto de vista do desenvolvimento dessas capacidades que tem a ver com a recolha de dados. Nós somos uma indústria que tem vindo ao longo dos anos a fazer a sua transição do analógico para o digital, mas ainda hoje para se conseguir fazer a avaliação no nosso caso de ativos, é preciso recolher uma série de informação que não está aos dias de hoje disponível, portanto há um caminho a percorrer. Se vamos chegar a 2029 com esses problemas todos resolvidos, eu diria que vamos estar muito mais avançados do que aquilo que estamos hoje, mas é difícil perceber o verdadeiro benefício que isso vai trazer versus aquilo que procuramos alcançar. Muito bem. João, falávamos há pouco, demos exemplos dos call centers, falámos de médicos, as máquinas vão ser capazes até, segundo se diz, de compreender emoções humanas. Aliás, já há alguns softwares que reconhecem pelo tom de voz, pelo registro, se as pessoas do lado do telefone estão enervadas, estão tensas, estão calmas e adaptam o discurso a essa conversa. Isto é todo outro paradigma. Quando as máquinas começam a, por exemplo, compreender emoções e a retribuir de uma forma também emocional, digamos assim, isto faz mudar tudo? Eu acho que faz mudar muita coisa e acho que já não estamos no plano da ficção científica. Acho que já muito destes componentes existem, são componentes que ainda não estão, digamos assim, integrados e que ainda não atingiram a maturidade necessária para que nós confundamos uma máquina ou telefone como um humano. Quando chegarmos aí, então, poderemos lá estar. Eu gostava de chamar a atenção que há alguns trade-offs, compromissos, onde todo este tema de inteligência artificial neste momento está, de alguma forma, a tentar evoluir. Um deles é o compromisso entre autonomia e controle. Ou seja, quanto mais autonomia nós damos à máquina, menos controle vamos ter. E hoje, aquilo que nós vemos em todos os projetos que fazemos para clientes e, enfim, aquilo que vimos no mundo das tecnologias é que os sistemas são desenhados para ajudar o humano, para apoiar o humano, para dar uma sugestão de resolução de um problema ao humano, mas o fator humano está lá precisamente por causa deste tema de controle. mesmo os carros autónomos ainda dizemos ok, apesar do carro saber guiar sozinho, existe uma pessoa que vai ao avante. Os aviões poderiam voar sozinhos sem piloto, mas nós queremos, por uma questão de controle, que esteja lá o piloto. Portanto, isto é um trade-off que vai evoluindo, cada vez as máquinas vão ser mais autónomas, cada vez vão ter menos controle. Por outro lado, há um outro trade-off que nós sentimos muito que é quanto mais dados nós dermos às máquinas, menos privacidade nós vamos ter todos os dias. Enfim, outro dia fiz uma pesquisa de uma viagem para ir visitar os meus filhos ao Chile e, de repente, todas as agências de viagens, todas as companhias de aviação, perdão, me apareciam no meu browser a dizer que tinha uma viagem para o Chile para mim e tal, entre-se já tinha marcado a viagem e aquilo não me interessava minimamente. E, portanto, há aqui um tema de privacidade e um compromisso de mais dados menos privacidade que também tem que evoluir porque se não conseguimos resolver o tema da privacidade também não vamos dar mais dados às máquinas. E depois há um terceiro compromisso que é quanto mais rápido menos preciso. Ou seja, quanto mais rápido nós temos uma resposta da máquina menos preciso vai ser o resultado. E aqui eu gostava de dar o exemplo de uma empresa portuguesa que é a Fidesai da qual a nova base de capital o nosso braço de venture capital é um orgulhoso cedar portanto fomos dos primeiros a investir e a Fidesai o que faz e aquilo que a distingue é que eles num milésimo de segundo eles conseguem decidir com grande precisão se uma transação de pagamento é fraudulenta ou não é fraudulenta. E é neste trade-off digamos assim que está toda a diferenciação daquela empresa é um caso fantástico em Portugal e isto para ilustrar digamos os três trade-offs em que a indústria enfim toda esta área de inteligência artificial está a evoluir neste momento é aqui que se vai fazer essa evolução. José, deixa-me voltar a si porque há bocadinho dava o exemplo dos médicos e eu acho que é um exemplo interessante porque por exemplo Yuval Harari que escreveu uma série de livros best-sellers o Sapiens o Homem-Deus agora tem um último que é absolutamente obrigatório que são as 21 lições para o século XXI ele começava exatamente no início aqueles primeiros capítulos deixam-nos completamente inquietos ele dava o exemplo do médico eu sempre diria que enfim o médico tem um lugar no mundo automatizado porque lida diretamente com as pessoas tem a vida facilitada como bem dizia porque de facto tem os meios de diagnóstico melhores mais eficientes mas ele dizia não os enfermeiros vão ter muito mais lugar do que os médicos porque os enfermeiros lidam diretamente com as pessoas e com os sentimentos humanos e com a ligação emocional e os médicos para fazer a avaliação o diagnóstico e para prescrever um tratamento ou mesmo para operar podem muito mais facilmente ser substituídos por máquinas como é que vê aqui esta questão da humanidade o que nos torna humanos e aquilo que na verdade depois no futuro nós como humanos não vamos querer que sejam máquinas a fazer junto de nós antes de mais acho que se calhar não fui um bom pai porque recomendei que me fui e fizesse-me disso neste ano e portanto ele entrou entrou na nova este ano e talvez não tenha o futuro mais auspicioso pelos vistos faça essa consideração especializa-se na psiquiatria aí se calhar talvez nós estamos muito enfim muito diferenciados pelo paradigma de quem viu o Matrix quem viu o Blade Runner somos míticos de que é o homem contra a máquina e portanto o homem vai substituir a máquina nós na Accenture não partilhamos essa visão já referi aqui que efetivamente vai haver uma disrupção importante no mundo do trabalho trabalhos que desaparecem trabalhos que se transformam trabalhos que se criam mas há coisas que nós acreditamos digamos com muita convicção de que são para ficar em qualquer profissão e não só eu não decidiria um enfermeiro um consultor um médico o que quer que seja que é o seguinte nós temos características intrínsecas como humanos quer dizer nós podemos fazer uma futurologia daqui a 100 ou 200 anos mas quer dizer isto acho que não tem muito valor para a sociedade hoje em dia se falamos na aplicação concreta nos próximos 10 15 anos com valor para a sociedade há características humanas que as máquinas não vão conseguir fazer liderança estratégia empatia portanto são características natas dos humanos e que são obviamente um complemento à máquina o que é que a máquina consegue fazer que o homem não consegue fazer tão bem processar enormes volumes de dados conseguir extrapolar e inferir daí conclusões e com isso recomendar um conjunto de ações e portanto mais do que uma dicotomia em que há uma profissão que desaparece ou uma profissão que está em perigo porque a máquina substitui o que eu diria é que vai haver um complemento em tirar o melhor dos humanos porque objetivamente digo-vos uma coisa se alguém já teve oportunidade de visitar um call center ou visitar um back office altamente administrativo em termos nacional não é o trabalho mais interessante do mundo para um ser humano fazer e não tirar o melhor dos seres humanos coloca uma questão de sociedade e não podemos ignorá-la mas como premissa de base há características humanas que as máquinas estão a léguas de conseguir repetir liderança estratégia empatia trabalho em equipa influência e há características de capacidade de processamento de enormes volumes de dados de estrapelação e de automatação e de robotização que elas fazem muito bem mais do que máquina versus homem acreditamos em máquina mais homem ao Paulo havia um bocado a cenar quando estávamos a falar desta questão das emoções e da capacidade de identificar emoções e do facto que as máquinas também elas próprias poderem ter uma componente emocional digamos assim no futuro queria acrescentar alguma coisa sobre isso só dizer que efetivamente hoje em dia já há tecnologia que permite detectar análise de sentimento é assim que se chama mas com e é eficaz e já é bastante eficaz ou seja como disse e bem quer pelas expressões utilizadas pelo tom de voz pelas expressões faciais quando há imagem enfim uma série de parâmetros que podem ser analisados para detectar tendencialmente a emoção do outro lado mas também é verdade que no nosso caso posso dizer-vos que para nós os princípios de desenvolvimento da tecnologia um dos que tem que obedecer é o da transparência e transparência é significante que se eu estou a falar com uma máquina eu digo eu sou uma máquina e portanto todos estes princípios de assegurar que quem está do outro lado sabe que quem está a interagir comigo e quando é que eu passo para por exemplo um operador humano e portanto esse nível de transparência para nós que interagimos é fundamental quando fazemos o desenho de uma qualquer tecnologia mesmo uma que esteja a fazer análise de sentimento e portanto esses são princípios básicos do desenho que ajudarão a que de facto seja a máquina a amplificar aquilo que é a criatividade e a capacidade e as competências humanas e nunca numa mera substituição a outra é sem dúvida o rigor a não discriminação a capacidade de manter privacidade e segurança que são questões básicas naquilo que é e que compete sem dúvida à indústria e aqui ponho-nos a nós mas todos aqueles que aqui estamos e que desenvolvemos este tipo de tecnologia para de facto cumprindo estes princípios de desenho assegurarmos que aquilo que a tecnologia vai fazer é complementar o homem mais a máquina acabar com um resultado que são empresas mais eficientes mais diferenciadoras no serviço que prestam na interação com o seu consumidor e os seus fornecedores e portanto a criação desta nova cadeia de valor que no limite pode ir para questões humanitárias nós lançámos agora um programa de suporte a tecnologias de inteligência artificial para crises humanitárias que vão desde a possibilidade de prevenção de uma seca e fome e portanto da intervenção mais atempada daquilo que são as forças das Nações Unidas por exemplo portanto colocar a inteligência artificial ao serviço daquilo que é o mundo do mundo claro Tiago e as empresas portuguesas em geral estão a percepcionar a importância deste mundo novo que vem aí e como é que se devem preparar para enfim não perderem este comboio da tua experiência o que é que eu diria mais ou menos ou depende algumas sim outras não imagino exato neste momento toda a gente diria que está em fase de experimentação acho que sem ofender ninguém posso falar que do ponto de vista da alta gestão da maior parte das empresas portuguesas ainda há alguma descrença sobre o impacto real que isto pode ter nos seus negócios ainda se pensa que é uma coisa muito distante sim que é que é uma coisa para a Google ou para a Amazon ou para o Facebook isto não vai chegar cá tão cedo que dependendo das diferentes aplicações é uma coisa que não deve ser tomada muito séria e portanto não tenho visto porque estas coisas depois como estamos em fase de experimentação estamos a falar de dedicar fundos e investimento para poder haver um desenvolvimento sério na exploração de uma determinada capacidade e o que acontece é que há permissão no fundo para se saberem pequenas experimentações mas não está ainda a haver uma dedicação de achar que isto pode efetivamente mudar fazer diferença fazer mudar modelos de negócio e portanto fazer alterar as coisas essa é a sensação que eu tenho e vou ser um bocado sincero acho que esta acho que todos devemos ter atenção à transição que vai acontecer entre agora e 2029 ou 2030 como o João disse no início eu também acredito que vão haver mais empregos ou trabalhos do que aqueles que se vão perder mas efetivamente é preciso transformar as pessoas durante este processo de transição e o que pode acontecer um bocadinho como aconteceu com os dispositivos móveis que fomos investindo investindo ninguém preparou e hoje temos quatro pessoas a jantar e cada uma está a olhar no seu é caramba são problemas que também existem que estão a transformar a sociedade ninguém os previu e ninguém os acautelou neste caso aqui acredito que o que virá há de ser bastante bom mas é preciso preparar a transição e a ética falamos já lá vamos mas acho que é uma boa deixa para o João nos explicar como é que preparamos como é que temos que formar as pessoas como é que preparamos as pessoas e como é que preparamos as empresas para este mundo que há de vir daqui a uma década e que está aí ao virar da esquina obrigado por essa pergunta calha bem para si calha bem para si e para pegar também e retribuir ao Orlindo o cumprimento que fez à nova base nós efetivamente estamos a fazer com o técnico temos uma parceria já há três anos com o técnico em várias áreas e neste momento vamos lançar enfim o técnico vai lançar e nós vamos apoiar um curso de machine learning precisamente para formar pessoas em tecnologias muito avançadas e eu gostava de lançar aqui um desafio estamos perante uma audiência de pessoas que são decisores na empresa a fazerem parcerias com as universidades existe muito conhecimento nas universidades que pode ser aproveitado pelas empresas há muitas esquecer este talento nesta área e as universidades precisam dessas parcerias porque as universidades precisam de problemas concretos precisam de dados concretos e tem o talento que pode ajudar as empresas como a Nova Base como a Accenture a fazer estes projetos eu acho que há aqui uma sinergia fantástica e nós só por enfim a palavra que me vai à cabeça é mandri-se às vezes é que não fazemos estas parcerias e isto faz todo o sentido para todos os players portanto e que capacidades é que devem ser estimuladas capacidades é que devem ser estimuladas nas pessoas nos funcionários porque sei lá fazer contas ou trabalhos autómatos e mecânicos esses obviamente não interessam tanto o que é que deve ser também ensinado nas universidades e valorizado eu acho que há uma componente que tem que ser ensinada pelas universidades as universidades estão destinadas a pessoas que ou já têm cursos ou enfim são quadros superiores tipicamente existe toda uma outra população que tem que ser formada pelas empresas e as empresas têm um papel muito importante aqui a desempenhar que é reconverter estes trabalhadores que é reconverter pessoas que são até pessoas licenciadas que podem vir fazer este tipo de trabalho e portanto isso significa investimento investimento que nós enquanto sociedade também devemos apoiar com políticas com se calhar um novo fundo social europeu como aconteceu há 30 anos atrás quando entrámos na comunidade europeia na altura porque existe realmente este imperativo de não deixar ficar para trás um conjunto de pessoas mão de obra que vai ter estes empregos destruídos como disse o Zé e penso que todos aqui estamos de acordo Muito bem se calhar vamos agora às partes menos boas e às questões éticas e aos limites dizia há bocado que não era tão otimista se calhar pergunto-lhe assim o Isaac Asimov o escritor filósofo um homem muito à frente do seu tempo morreu eu não tenho certeza de ser em 82 ou em 92 mas muito antes destas questões se falarem inventou na altura a ideia das três leis da robótica que eram as leis para controlar os robôs e não deixarem que os robôs dominassem o homem quais é que são os limites e as linhas vermelhas que não devem jamais ser ultrapassados lance-lhe a pergunta assim e deixo o resto do painel também a pensar um bocadinho sobre isso eu já lá vou mas se me permite só que um parlante que eu tenho que eu acho que é muito importante e eu como tenho esta oportunidade de dar uma empresa como Accenture que tem obviamente um contributo na sociedade portuguesa lida com os maiores clientes portugueses sinto de facto esse ceticismo muitas vezes porque parece que causa uma buzzword não é? e que de facto mais na moda é tecnológica o que está a dizer é que as pessoas percebam que isto está muito para além da moda e tem um potencial de criação de valor brutal a primeira coisa que existe eu acho que é claro que é se for sem noção em 2006 as seis maiores empresas do mundo em termos de market cap cinco é industriais hoje em dia cinco são tecnológicas e todas ascentes neste tipo de tecnologia estamos aqui a comentar a primeira coisa segunda coisa e pegando um bocado o estudo no World Economic Forum que falou aqui o meu colega nos setores ditos tradicionais foi possível identificar cem trilhões de dólares de potencial em dez anos para criar valor cem trilhões em nível global de potencial em todos os setores mais ditos tradicionais são números astronómicos não é? as pessoas têm dificuldade em concretizá-los portanto isto só para identificar temos um exemplo que me desorgulha recentemente da Farfetch que usou pensar um negócio global de cariz digital e que está a criar valor portanto eu diria que é verdade que temos esse desafio pela frente nós todos temos essa noção é a nossa responsabilidade como gestores eu acho que alterar essa convicção porque os números falam por si eu acho que estão à vista relativamente ao tema da relação como falou dos limites das questões éticas as linhas vermelhas que não podemos ultrapassar e de facto a regulamentação que faz falta hoje vivemos um mundo completamente diferente há uns anos atrás vivemos um mundo dos produtos a sua qualidade era fundamental depois da revolução industrial passámos para o mundo em que o serviço era fundamental porque foi um produto muito bom sem um adequado serviço efetivamente não era na altura se devia o contexto mas evoluímos para um mundo da experiência em que as pessoas esperam experiências altamente personalizadas e efetivas qual é que é a chave que toca um bocadinho a privacidade e a ética das empresas é serem capazes de perceber qual é a fronteira que cada cliente aceita que para ele faz sentido porque não há um one size fits all neste tipo de questões e a partir daí respeitar intransigentemente esse tipo de fronteira porque há demonstrações óbvias de que quando o cliente partilha dados e sente que com isso tem valor para ele próprio então a receptividade é total quando o cliente partilha dados e sente que é usado no mau sentido a palavra como marketing que nos massacra com os SMS então não está disponível e essa capacidade de respeitar a fronteira entre uma coisa e outra acho que é muito importante finalmente devo dizer algo que me preocupa imenso acho que a Europa deu passos muito importantes em temas de regulação e de proteção de dados mas atenção nós vivemos um mundo global e nós competimos com negócios digitais à escala global com players asiáticos e com players americanos é muito importante nós dámos o exemplo mas é muito importante não sermos fundamentalistas para que os players que querem a partir da Europa ser efetivos não tenham uma desvantagem competitiva relevante face à concorrência eu da minha experiência sinto de facto os passos da regulamentação foram dados mas as pessoas estão absolutamente nas tintas para as questões da privacidade estão tão habituadas à ideia de que de facto os seus dados estão espalhados pela internet que muito poucas pessoas têm de facto preocupação com isso isso é um bocadinho assustador parece que já encaixaram todo um novo paradigma mas vamos ainda aos limites e aos limites da robótica da automação enfim Paula uma pergunta provocadora para uma mulher há limites por exemplo conseguir imaginar uma incubadora humana e os bebés deixarem de ser feitos nas barrigas das mães e passarem a ser integralmente feitos numa incubadora porque hoje em dia se calhar a tecnologia não está assim tão distante esse pode ser um limite eu vou confessar que eu sou na minha essência otimista por um lado por outro acredito e acho que nós temos provas ao longo da história da humanidade que o homem encarrega-se de equilibrar os desequilíbrios que as várias revoluções nos podem ir trazendo e portanto eu acho que os limites daquilo que a ética humana nos permite vão sempre estar lá e acredito mesmo que esse vai ser a forma como todos estes equilíbrios vão surgindo entre o que a tecnologia permite mas aquilo que de facto o homem está disposto a aceitar que a tecnologia faça eu queria só voltar se me permita que é um ponto porque acho que ele é fundamental para que tudo isto seja verdade que é o ponto da educação e de como é importante por um lado prepararmos a geração futura e portanto pensarmos aquilo que é hoje a educação desde o ensino básico que vai preparar essa geração que estará no mundo do trabalho em 2030 mas também a necessidade de todos nós abarcarmos mais estas noções da aprendizagem ao longo da vida e o que hoje em dia existe disponível para a requalificação de adultos até do ponto de vista de cursos online gratuitos que as pessoas podem aceder para manterem atualizadas e requalificadas mas também a interação e a importância que a academia tem nestes cursos de pós-laboral de executivos para preparar quem hoje está no mundo do trabalho para esse passo seguinte acho que é uma responsabilidade de todos nós temos estado a fazê-lo desde o código no ensino básico até o apoio à parceria com as universidades em Portugal mas é preciso continuar a fazê-lo mas isto é um trabalho de todos e é um trabalho também para quem está a gerir as organizações agir hoje sobre a requalificação e as novas competências que a sua própria organização tem que ganhar portanto há um pensamento a ser feito sobre a requalificação dos adultos para que de facto todo este equilíbrio e todas estas linhas sejam possíveis de manter numa sociedade do futuro José estava ali a pedir a palavra muito rápida só para lançar uma pergunta final não somos habituados àquela reivindicação típica que em Portugal é sempre mais fácil pôr a culpa do outro lado que é a academia tem de se aproximar das empresas eu acho que temos um momento que é o contrário as empresas têm a obrigação de se aproximar da academia e trabalhar em conjunto na criação do talento que é necessário em Portugal e se calhar só deixar uma última nota nós fizemos um estudo sobre o estado da inteligência artificial em vários países da Europa incluindo Portugal vamos apresentar esse estudo no dia 9 de outubro teremos o prazer de partilhar com todos e só posso corroborar que de facto sendo aquilo que nós vemos é que começa a ser uma preocupação e um tema falado mesmo ao nível do borde das organizações mas claramente ainda não é uma prioridade há muito a fazer e ainda estamos apenas na fase de pilotar e se há revolução que traz para a economia portuguesa a possibilidade de crescer em Portugal para o mundo e já falámos na Farfetch já falámos na Fidesign podemos falar no Manbabel na Uniplaces e eu podia continuar aqui a nomear uma série de novas empresas é isso que esta nova era vem trazer também para nós enquanto país enquanto economia e temos que estar preparados porque temos o talento as competências e a tecnologia disponível para o fazer acontecer bom e só para terminar aproveito a deixa do professor Arlindo que recomendava ali uma série de livros um deles era do Pedro Domingos o português que está nos Estados Unidos escreveu um livro que é o Algoritmo Mestre que foi recomendado pelo Bill Gates e ele defende que esta ideia que é extraordinária de que existe um algoritmo universal do qual todo o conhecimento presente passado e futuro pode vir a derivar isto é mais uma quimera filosófica ou é mesmo uma coisa que pode vir alguns a acontecer na vossa perspetiva e agora vamos sonhar e vamos olhar para a frente e deixo a pergunta para todos como é que vamos ter um futuro vai existir uma coisa deste já no Algoritmo Mestre que nos vai abarcar todo o conhecimento passado, presente e futuro eu acho que não eu acho que há digamos assim uma evolução e acho que aí já estamos no domínio da ficção científica porque eu acho antes de estarmos próximos desse tipo de coisa muitas coisas vão acontecer no mundo e há hoje muitos problemas no mundo que são muito mais importantes eu diria problemas como o aquecimento global problemas como o homem estar a utilizar mais recursos da terra do que aqueles que a terra está digamos assim a produzir e portanto eu acho que não vamos chegar aí mas eu se calhar queria só deixar aqui uma nota de otimismo em relação à próxima geração portanto há uma geração que vai entrar agora para a universidade que é conhecida como a geração Z são pessoas que nasceram entre o fim dos anos 90 e 2010 e essa geração do meu ponto de vista vai por causa destes temas ser a geração mais produtiva de sempre e aqui entre nós essa é a geração que nos vai pagar as nossas reformas portanto é bom acho que é um bom modo para terminarmos é um bom modo para terminarmos otimista e pormos os robôs a pagar impostos também já agora para complementar em relação aos impostos eu preferi que eles não pagassem impostos ou que pagassem muito menos impostos do que esta geração atual contribuírem para a segurança social pelo menos se vão substituir humanos mas enfim é todo outro debate é outro debate esse é outro debate muito obrigada a todos pela vossa participação foi uma discussão muito ordeira e fantástica muito construtiva é muito fácil mudar para a Inésia sim de facto obrigadíssima a todos e obrigada a todos pela vossa presença obrigada